Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver mantida a prisão preventiva da ex-deputada federal Flor de Lis. STJ manda aprofundar investigações sobre compra de respiradores pelo consórcio Nordeste. E mais, a ação contra ex-presidente é mantida na Câmara de Natal. O STJ Notícias começa agora. O ministro Og Fernandes determinou o aprofundamento da investigação sobre a compra de respiradores pelo consórcio Nordeste. Quem tem as informações é o repórter Rafael Oliveira. O ministro Og Fernandes determinou a realização de buscas e apreensões de documentos, equipamentos e valores em desfavor de diversos investigados em inquérito que tramita sob sigilo no Superior Tribunal de Justiça em desdobramento da Operação Ragnarok. Também foram requisitadas informações de natureza pública de autoridades da Bahia e autorizado o compartilhamento com a Controladoria Geral da União das informações obtidas a partir das medidas decretadas. O ministro Og Fernandes destacou a importância da medida para garantir, entre outras coisas, a preservação das provas. A investigação da Polícia Federal apura possíveis crimes na contratação direta efetuada pelo consórcio Nordeste, junto à empresa em tese sem qualificação técnica para a aquisição de 300 ventiladores hospitalares que auxiliaram nas ações e combate à pandemia de Covid-19. O pedido de aprofundamento das investigações foi apresentado pela Polícia Federal e chancelado pelo Ministério Público Federal para desvendar possíveis crimes com participação de autoridades públicas. E a sexta turma manteve a ação penal em que o ex-presidente da Câmara Municipal de Natal, Rogério Marinho, é acusado de peculato. Ele foi denunciado por supostamente ter desviado recursos públicos mediante esquema fraudulento que envolvia a inclusão de funcionários fantasmas na folha de pagamentos da Casa Legislativa. Samanta Peçanha. Após ter o habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a defesa de Marinho recorreu ao STJ para pedir o encerramento da ação penal, sob o argumento de que ele teria sido denunciado pelo Ministério Público apenas em razão do exercício do cargo de presidente da Câmara, sem a necessária individualização da conduta e sem a devida fundamentação. Ao analisar o caso, a relatora, a ministra Laurita Vaz, pontuou que o acusado teve ciência da conduta que lhe foi imputada, o que garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A ministra acrescentou que, segundo o Ministério Público, o acusado teria indicado servidores fantasmas para cargos comissionados, os quais, apesar de nomeados e remunerados, negaram possuir ou ter mantido vínculo funcional com a Câmara. A ministra afirmou ainda que as provas reunidas no processo são suficientes para o início da ação penal. A turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário, seguindo o voto da relatora. A sexta turma manteve a prisão preventiva da ex-deputada federal, Flor de Lis. O colegiado negou, por unanimidade, recurso em habeas corpus que buscava revogar a prisão preventiva da ex-deputada Flor de Lis dos Santos de Souza, presa preventivamente sob a acusação de ordenar a morte do próprio marido. Para os ministros, a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se baseou, entre outros elementos, no descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriores em indícios de que a ex-deputada teria intimidado testemunhas do processo e na possibilidade de fuga. O ex-marido de Flor de Lis, o pastor Anderson do Carmo, foi executado a tiros em 2019, no Rio de Janeiro. A ex-deputada foi presa preventivamente em agosto do ano seguinte, depois de ter o mandato cassado pela Câmara dos Deputados. Além da prisão, foram decretadas a proibição de contato com os correus integrantes do seu núcleo familiar. No recurso em habeas corpus no STJ, a defesa questionou, entre outras coisas, a fundamentação do decreto prisional. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que, de acordo com o processo, desde o início da apuração dos fatos, estavam presentes os requisitos autorizadores da preventiva que não foi ordenada porque Flor de Lis tinha imunidade devido ao mandato de deputada federal. Ao negar o recurso, o relator considerou ainda justificada a proibição de contato com os demais réus devido ao poder de influência da ex-deputada e as supostas tentativas de interferência na elucidação dos fatos e na colheita das provas. Gratuidade de justiça para microempreendedor individual e empresário individual exige apenas declaração de falta de recursos. Entenda a decisão da quarta turma. Jéssica Castro. Os ministros da quarta turma entenderam que, para a concessão do benefício de justiça gratuita ao microempreendedor individual e ao empresário individual, basta a declaração de insuficiência financeira, ficando reservada a parte contrária à possibilidade de impugnar o deferimento. Com isso, por unanimidade, os ministros consideraram que a caracterização de ambos como pessoas jurídicas deve ser relativizada, porque não constam no rol do Código Civil. Com esse entendimento, o colegiado negou o provimento ao recurso especial em que uma transportadora, ré em ação de cobrança, impugnou a gratuidade concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo aos autores, que eram dois empresários individuais. O juiz de primeiro grau havia indeferido a gratuidade, considerando que os autores deveriam comprovar a necessidade, porque seriam pessoas jurídicas. Mas a Corte Paulista entendeu que a empresa individual e a pessoa física se confundem para este fim. Ao STJ, a transportadora alegou que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira não se aplica ao microempreendedor e ao empresário individuais, porque não seriam equiparáveis à pessoa física para fins de incidência da gratuidade de justiça. O relator do recurso, ministro Marco Buzzi, pontuou que para o efeito de concessão do benefício, a simples atribuição de CNPJ ou a inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas naturais que estão por trás dessas categorias em pessoas jurídicas propriamente ditas. Para o relator, é imprescindível entendê-las, neste caso, como efetivas pessoas físicas ou naturais em respeito aos preceitos e princípios gerais e constitucionais, de mais amplo acesso à justiça e ainda ao princípio da igualdade. Já na terceira turma, os ministros reafirmaram que é possível consulta ao cadastro de clientes do sistema financeiro em procedimentos cíveis. O colegiado reafirmou que em procedimentos cíveis é possível a consulta ao cadastro de clientes do sistema financeiro nacional do Banco Central do Brasil. Isso porque, de acordo com a turma, a pesquisa é apenas mais um mecanismo à disposição do credor na tentativa de satisfazer o próprio crédito. O colegiado ainda destacou que a busca no sistema do Bacen não resulta em bloqueio de ativos do devedor. A turma foi unânime no sentido de dar provimento ao recurso especial em que um credor, na fase de cumprimento de sentença, solicitou a pesquisa de bens em nome dos devedores no cadastro de clientes do Banco Central. O objetivo dele era receber um crédito judicial no valor de R$ 228 mil. Antes do pedido, foram feitas tentativas frustradas de identificação e constrição de bens dos devedores em outros sistemas, como o Bacenjude, o Renajude, o Infojude e pesquisa de imóveis. A relatora do requerimento no STJ, ministra Nancy Andrigue, lembrou que o Código de Processo Civil estabeleceu medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para garantir o cumprimento de ordem judicial. Ainda segundo a ministra, o cadastro de clientes do Banco Central tem natureza meramente cadastral e é um dos meios de consulta disponíveis para o credor. Assim, por unanimidade, a terceira turma seguiu o voto da relatora para reafirmar que não há qualquer impedimento no uso do sistema para consulta nos procedimentos cíveis. Vamos ver agora como foi o julgamento da terceira turma que caçou a ordem de prisão civil de um homem que está inadimplente no pagamento da pensão alimentícia do filho. A ação de execução de alimentos foi ajuizada pelo Alimentando em 2017. Dois anos depois, a prisão civil do pai foi decretada. Contudo, o mandado de prisão não havia sido cumprido em virtude da pandemia da Covid-19. O decreto prisional foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sob o fundamento de que a discussão sobre a capacidade do filho de se manter pelo próprio esforço não afasta a obrigação do pai de pagar os alimentos vencidos e executados. No STJ, os ministros da terceira turma consideraram que a obrigação não é mais urgente nem atual, pois o Alimentando tem 26 anos de idade, possui nível superior e está registrado em conselho profissional. Condições que, a princípio, permitem-lhe sobreviver sem o auxílio do pai, além do fato de que a prisão se tornou ineficaz, pois não tem mais a capacidade de compelir o alimentante a quitar a dívida. O relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, ministro Moura Ribeiro, considerou que, diante das particularidades do caso, excepcionalmente, o Habeas Corpus deve ser concedido somente para evitar a prisão civil do pai, sem afastar a obrigação dele de pagar os alimentos devidos. O ministro afirmou ainda que o filho pode utilizar os meios típicos de constrição patrimonial e as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil de 2015 para fazer com que o devedor cumpra as obrigações alimentícias. Em outro julgamento, a terceira turma condenou cirurgião e anestesista por falha no dever de informação ao paciente. O colegiado reformou o acordo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e condenou um cirurgião e um anestesista ao pagamento de danos morais à família de um paciente que morreu após a aplicação de anestesia na preparação de cirurgia para a correção de ronco. Apesar de verificar a responsabilidade dos profissionais, o colegiado limitou os danos morais a R$ 10 mil para cada um dos dois autores da ação por considerar, entre outros fatores, que o fato ocorreu em março de 2002, quando não eram habituais a prestação de informação clara e precisa ao paciente nem a participação deste na tomada de decisões médicas. O relator do Recurso Especial da Família, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a ação não está fundamentada em erro médico, mas na falta de esclarecimento por parte dos profissionais sobre os riscos e eventuais dificuldades do procedimento cirúrgico, tendo em vista que o paciente era obeso e tinha outros problemas de saúde. Por essa razão, o relator entendeu que não poderia ser afastada a responsabilidade do médico cirurgião, que indicou a realização do procedimento e escolheu o anestesista. Segundo o ministro, esse dever de informação decorre não só do Código de Ética Médica, mas também das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. E na quinta turma, os ministros definiram que pacote anticrime não retirou o caráter hediondo do tráfico de drogas. Ao rejeitar o habeas corpus, a quinta turma estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime, não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo. A ação questionava que a mudança legislativa havia revogado o artigo da Lei 8.072, de 1990, que trazia parâmetros para progressão de regime no caso de crimes hediondos e equiparados à tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Devido à revogação, a defesa pedia a aplicação ao delito de tráfico das frações de progressão de regime previstas na Lei de Execução Penal para os Crimes Comuns. O relator do habeas corpus, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou no voto que, com base na Constituição Federal, a lei considerará inafiançáveis e impossibilitados de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Ainda segundo o ministro, o pacote anticrime apenas estabeleceu que não se considera hediondo ou equiparado a ele o tráfico de drogas descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006. O dispositivo, segundo o ministro, consagrou o tratamento diferenciado que já era atribuído pela jurisprudência ao tráfico privilegiado. Assim, a quinta turma do STJ estabeleceu que as alterações promovidas pelo pacote anticrime não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo, o que está previsto na própria Constituição. E o nosso programa fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho